E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues, eu sou ministra da Palavra e do Louvor, também sou formada em Teologia e eu vim dar uma palavrinha da Bíblia com vocês. Vamos lá? Bom, o que você precisa saber sobre a Bíblia? Pra começar... Calma, deixa eu pegar. Tenha uma Bíblia. Essa é a minha Bíblia linda, gente. Olha que bonita. Se vocês quiserem, é da Jesus Cup, tá? Não estou sendo paga pra isso, mas é uma Bíblia muito linda. Então, vamos começar realmente entendendo a palavra. Muita gente tem dúvida, muita gente às vezes lê, lê, lê e realmente a linguagem da Bíblia é uma linguagem mais formal, apesar de ter muitas traduções hoje, mas é uma linguagem mais difícil. Mas a gente vai começar do início. Gênesis, lá em Gênesis, vocês sabiam que já sabíamos que Jesus viria para salvar todo mundo? Muita gente passa desapercebido. Depois, quando você estiver de boas, leia aí Gênesis 3, 15. A palavra do Senhor diz lá no início que Jesus viria, que ele iria nascer de uma mulher e que ele realmente iria derrotar o diabo. Mas a gente não entende isso. Às vezes a gente passa muito despercebido, lê muito rápido e fala muito nome, muita coisa. Bom, em Gênesis 3, 15, a Bíblia diz assim. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando a gente vê aquele cenário de cruz, aquele cenário de Jesus se entregando pelas pessoas, ele sendo humilhado, ele sendo crucificado, ele morrendo na cruz, nós vemos que ele foi machucado, ele foi ferido, mas que ele derrotou o inimigo. Olha que demais isso. É muito legal, gente. Então, você vê que lá em Gênesis é profetizado, já se sabia que Jesus viria para salvar as pessoas e que ele seria machucado, que ele sofreria na mão das pessoas, que ele seria entregue por pessoas que eram da região dele, pessoas que eram da sua mesma tribo, mas ainda assim Jesus foi entregue. E aí, o homem, o homem, olha que legal, colocarei em amizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e a descendência dela. E ele virá e ele vai pisar na cabeça da serpente. Então, ali já mostra que Jesus, aquele momento que Jesus morre, e aí Jesus vai até o inferno e quando ele volta e ressuscita, então é ali aquele momento que ele fere a cabeça do inimigo, ele ressuscita para salvar pessoas. Mas como assim salvar pessoas? Nós podemos ver isso nos próximos vídeos, então continue assistindo. Bom, então, nós estamos ali num tempo onde Adão e Eva pecam, eles comem do fruto que não era para eles comerem, e aí a palavra do Senhor diz que eles são expulsos do paraíso. E aí é profetizado que Jesus viria isso muitos anos antes, inclusive Gênesis, é o primeiro livro na nossa sequência da nossa Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos de morte e ressurreição, nós estamos falando ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os quatro primeiros livros do Novo Testamento. Então, para você que tem dúvida, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus, e o Novo Testamento é depois de Jesus, quando Jesus vem para a Terra. E às vezes as pessoas me perguntam, mas Gabriela, Jesus veio porque ele quis ou Jesus veio obrigado? Gente, foi uma decisão dele estar, foi uma decisão dele descer a Terra, viver como homem, sofrer tudo o que ele sofreu para que as pessoas tivessem vida, para que ele pudesse realmente cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Então, veja como a Bíblia é rica em detalhes. Às vezes a gente fala, será que a Bíblia é realmente infalível? Realmente ela não tem erros? Não, não tem erros. Porque nós vemos uma profecia de Gênesis se cumprir no Novo Testamento, muitos anos depois, muitos anos depois. Então, Adão e Eva, vamos recapitular. Adão e Eva são expulsos do paraíso, e é profetizado que Jesus viria e que ele iria sofrer, que a serpente iria ferir o calcanhar dele, mas que ele pisaria, ele esmagaria a cabeça da serpente e salvaria, ele salvaria as pessoas. Então, tudo o que aconteceu na cruz, o sofrimento de Jesus, Jesus ter sido condenado, vendido, porque Jesus foi vendido, nós vamos falar isso nos próximos vídeos, hein? Fique atento, não saia daí do meu canal, hein? Gabriel Rodrigues. Jesus foi vendido, machucado, sofreu, olha todas as humilhações que vocês podem imaginar, Jesus sofreu para que ele pudesse cumprir a promessa e as pessoas pudessem ter vida. Então, todos aqueles que rejeitaram Jesus, todos aqueles que esqueceram de Jesus, foram salvos porque ele veio para a Terra. Bom, se você gostou desse vídeo e ficou interessado em conhecer mais sobre a Bíblia, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nada, dá um joinha e compartilha para geral. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba gabrielarodrigues.oficial. Tá bom? Eu te espero todas as terças e quintas aqui no canal do YouTube Gabriela Rodrigues. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho